Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo vai ter que ser bem curtinho. É só uma homenagem que eu fiz para a Stephanie Teixeira do canal. Eu não sei se ficou bem igual, viu Stephanie? Mas eu fiz do jeito que, assim, eu vi você desenhando, vi você mostrando vários desenhos dele e eu tentei fazer de um jeito que pra mim não ficou muito parecido, mas não sei se você vai gostar. Bom, pra homenagear você, eu desenhei o Omir, né, que eu tava vendo lá as fotos, tava vendo as competições que você... as competições não... é, competição, treino. Aí eu fiz o Omir, só que não ficou muito parecido. É, não sei se você gostou, você disse que ele era um árabe branco, só que esse focinho aqui não ficou muito parecido com o árabe, mas eu adorei esse rapo. E não sei se você gostou, viu Stephanie? Eu desenhei, tipo assim, de um jeito que eu vi aí, não sei, nos treinamentos com o Omir, né, vi o Omir aí em alguns vídeos. Então eu fiz isso daqui pra homenagear você e o seu cavalo, né, que eu escrevi o Omir. Até minha mãe perguntou quem era o Omir, aí eu falei, ah, é de um canal chamado Stephanie Teixeira, que ela tem esse cavalo aí, eu quis homenagear você, Stephanie. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Curta, comenta, se inscreva, quem não é inscrito, e compartilhe meus vídeos. Certo? Era só isso, mesma coisa mínima. Então, um beijo e até o próximo vídeo.